O amorzinho dela não é o que é? Hum? Let me love someone Bom dia, boa tarde e boa noite pra você que assiste meu canal Hoje é um vídeo um pouco diferente Por alguns motivos, primeiro porque eu cortei aquele cabelo Tosco que tava Grande, eu não te apresentei ainda Então você não opina Segundo que como eu falei pra vocês no vídeo dos 50 fatos Sobre mim, eu tinha uma amiga desde 0 anos de idade Eis que essa amiga é a Rosane E hoje ela vai participar De um desafio que eu criei pra testar a amizade dela Pra ver se ela realmente é minha amiga Tomar isso aqui Minha bolacha E isso aqui? Que é charme, gostosura E esse aqui? Então o desafio vai funcionar da seguinte forma Ela vai fazer perguntas que eu estou vendo todos os momentos Ela vai fazer perguntas pra mim Sobre a nossa amizade E eu vou fazer perguntas pra ela Aquele que errar, além de levar uma alvadora Vai ter que comer Alguma coisa estranha Com os olhos lindados E eu acho que vai funcionar dessa forma A primeira pergunta Qual a cor dos meus olhos? Castanhos escuros Tem certeza disso? Não, é castanho escuros Eu acho Com hífen Com hífen ou sem hífen? Com hífen Não Segundo a hereditografia sem hífen Não, é com hífen Vamos ver Eu não sei, sinceramente Eu não sei se é escuro Lógico que é Fertou? Aham Muito bem Dá valor? Qual era o meu esporte favorito no colégio? Mano Essa pergunta Sabia o que estava esperando? Mas é difícil de responder porque Você mandava muito em vários esportes Oh É verdade Até no chadrez mano Não no ping pong Você mandava muito Ah No chadrez não Ping pong Ai sim A Rosana participou de campeonato Junto com o moleque Qual era a minha música favorita do RB? Não Qual era a minha música favorita do RB? R Nossa, você não sabe nem falar a porra da banda Caralho aí RBD Ensina-me Mano Eu nem sei se tem essa música nessa banda Olha, achei a cena mais óbvia Mas não era Aham Sei lá, era Aquela Mas eu não lembro o título Ué, canta Podia então, Val Não Não, perdeu O que você vai comentar aqui na da minha mão Hum Fecha os olhos Tá cheirando banana Ah porra Mano 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 Ah Você também é um idiota né Não, não quero mais Espera, pega outro Ah Abre a boca Ah que medo Não Não, eu não olhei Mantenha seus olhos fechados e abre a boca Tem que machigar hein Ah Guilherme, mas se for ruim eu vou jogar em você Não Se for ruim eu vou jogar em você Tá bom Caralho, come Eu acho que é batata Vai, 1 a 0 por Gui Em que série eu ganhei de melhor aluna na sala? Tu ganhei de melhor aluna Lógico Pra cima de mim Rosane Não Sim senhor Sexta série Não, sexta série eu já tava perdida Puta merda Ah Luana, eu posso ganhar a medalha do pré Até Foi a primeira série Tijágua Não Farinha porra Que que é isso? Que 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 é? Tomate com farinha Que mais? Tinha um líquido Não quero nem saber mano Qual o nome da minha primeira e última namorada? A última é a Raissa E a primeira? Eu sei uma do meio, mas... É a Karen É a Karen Muito bem É ela? Ahhhh Em que série começamos a estudar juntos? A primeira mano A primeira Então eu percebi que eu fiz uma pergunta que você não iria saber mesmo Porque a gente começou a estudar na segunda série Ah, a gente tá segunda velho Porque... Pra eu não fui Eu nem fiz aqui eu acho Então, a ideia de te perguntar o negócio da primeira série Você não iria saber Ah Não, você deveria saber Porque se eu um dia fui o melhor da sala Você como meu melhor amigo você deveria saber Eu sabia Só errei pra... Pra comer automáticamente condensado Pra comer automáticamente condensado Pra comer automáticamente condensado Agora... Vou lá pegar Ahhhh Ahhhhhhh Ahhhh E você me sujou Sujou Ahhhh Que raiu Pegar um pano E que dizer É pão com mel É pão com mel? Pão de mel com mel Pra finalizar, uma pergunta clássica Qual se você não souber Eu simplesmente vou pegar minhas coisas Nessa casa e vou embora Obrigada Rosane, qual o dia do meu aniversário? Ah, mentira Mano, é mentira Eu vou esperar Quatro Do mês De julho Que vergonha Junho Mas é porque eu confundo Junho e julho, só por isso É verdade, uma letrinha Então depois desse teste, sucesso Amizade, onde eu comprovi que a Rosane Realmente não sabia que ela estava no aniversário Brincadeiras à parte, quero agradecer a Rosane Por ter participado desse vídeo Mas é isso, dizer publicamente O quanto eu amo essa garota Ela é uma menina muito estudiosa Muito disciplinada Quem você quer enganar? É verdade, mano Acabou de se formar em psicologia Cinco anos estudando É um menino que me dá muito orgulho Então é isso, pessoal Aqueles que acompanham o canal Muito obrigado mais uma vez Os que não acompanham Dá uma clicada aí Se inscrever Isso Comenta Curte Compartilha Pra você não pode fazer muita diferença Mas você não me faz bastante Tá? Pra mim também Porque eu sou a melhor amiga Então se é bom pra ele É bom pra mim Muito que bem Muito que bem Então façam isso Por favor Então é isso, pessoal Um grande beijo A gente vai se falando E até o próximo vídeo Mais uma vez, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau